Se o familiar sabe disso, ele entende isso, que ele tem a oportunidade de assumir um papel, de acelerar a mudança no alcoolista, ele passa a ter realmente uma oportunidade de viver uma vida diferente pra si, na medida que tem interesse nisso. Um casamento pode ser modificado. E também de meio que salvar as próximas gerações, né? É, salvar as próximas gerações. Quebrando o ciclo do alcoolismo. É, quebrando o ciclo do alcoolismo, porque não é só uma geração que é afetada, né? Não adianta simplesmente virar as costas pra esse programa de alcoolismo. Sim, ele vai através das gerações. E aí acontece de o alcoolismo ir minando também outras gerações, causando consequências que vão causando problemas não só de dependência em outros filhos, né? Como também problemas emocionais muito graves.